e vamos ver as missões diário temos alguma temos mensagem temos manda mensagem para alguém capos já lemos todos os capos disponíveis e ainda já vamos ligar para todo mundo o bebeer já morreu também não atende também não de lamento não atende mais de lamento tênis nada também dino não tem nada para falar por enquanto vou dar o delta dino a gente já falou evren parkour nada que é que o wells ele morreu como que liga para ele o 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 Você disse que a casa tem uma fonte de mentira, mas eu acho que conheço a Jenny. Ela é uma boa anúnia. Trocamos contato. Alguma coisa interessante rolando na área? Interessante? Por aqui? É, nadinha de nada. Por isso que os meninos entram pra gangues. Sem trabalhos. Sem futuro. E onde acabaram? Atrás das barras ou encarrados? Esta vizinhança morreu há muito tempo. Como você está? É bem, não. Como deveria me sentir? Eu sinto ver. Eu não deveria. É só que... Quando eu vim naquele bebê, da limos e me coberta de sangue. Tu sabes o que eu quis dizer para ele. Demetiste-me um problema com a dor de violência. Como se tivesse 14 anos de novo. Chegado em casa depois de brigar com outros meninos. E como se meu cérebro estivesse debatado para me proteger do que eu sempre tive medo do que acontecesse. Está tudo bem, Mama Wells. Eu não quero falar disso agora. Vem? Vem? Você tem que ir. Voltando àquele assunto Quando a gente se encontra Cara a cara Nunca! Não tem o nome, não tem o rosto Pra você usou o Sr. Hands O cara no telefone Aceita que dói menos E como é que tu ficou com Pacifica Nas mãos, Hands? Estamos ligados Eu já fui alguém Agora eu tô fora do radar Igual a Pacifica, muita coisa acontece Por debaixo dos panos E quando perceberem, vai ser tarde Falaram que a Netwatch anda aparecendo por aqui Eles abriram a porra de um portão Pro inferno naquele dinho Cheio daqueles garotos voodoo Naquelas cadeiras de trilhas O uso de energia no distrito todo caiu pela metade Preocupado? Sabe o que mantém os negócios, Fê? O status quo Se você não tem isso, vai tudo pro caralho Da próxima vez, não me pergunte essas merdas pelo telefone Vou nessa Não perde seu tempo A gente se fala Tem um pouco de nada pra falar Nix Obrigado Ah, não, não Certo Ah, não, não Certo Passava de vez em quando pra tomar umas Ou todas Aquela cascadoura dele só quebrava depois da terceira Sonhador de tudo O mundo já tá pior sem ele Como é que anda, Mama Wells? Fisicamente Nunca esteve melhor Fica acordado desde cedo até meia-noite O coiote tá brilhando e tudo Mas mentalmente Difícil dizer Mas, pô, não é como se estivesse estampado na cara dela Tem que ir Regina Tem que ligar pra Regina Até lá Customize seu filho perfeito Para seus animais favoritos Biotécnica Ele só limita a sua imaginação Tô fácil Ei, Wood é um lugar tenso pra trampar, né? Vai ser foda manter tudo funcionando Nem tanto Aqui você só consegue respeito O suficiente Para os lobos não te comerem mesmo A território é teu É bom ter alguma coisa sob controle E a maioria dos lobos tem medo de mim Posso perguntar uma coisa pessoal? Sim Mas o militarismo não percebeu Por que tu entrou no sacerdócio? A fé é a atenção de Deus Eu não tinha percebido isso Mas Como tudo Isso mudou Eu creio em Deus E espero que quando eu morrer Ele também acredite em mim Se liga Se tem visitado a Mama Wells Ela pode precisar de alguém Já que o Jack não tá mais aqui Ela é uma mulher forte Vai se sair bem sem mim Você sabe o que eu quis dizer O Jack tinha segredos Alguém pode querer dar o troco Ninguém vai tocar nela Confia no padre E aliás Você deveria olhar ela também É o certo a se fazer Até mais Eu vou lá na alma maior Zé Meridite Ela atende A foto, cara O cara do Piru não atende O prédio Também não atende O Akaku O Akaku É o Akaku, tá tendo nome? Veio aqui Tem que ir Ligo depois Serguei Hakimura Onde tu tá agora? Na cidade Onde mais? Responde direito É melhor tu não saber onde eu tô exatamente No evento que eles te pegaram Nossa, valeu Mas eu tenho que dar um crédito pra Night City É fácil sumir aqui Desde que você se acostume com inseto, mofo e água encarnada Não vou te exigir detalhes Boa escolha Tu sabe o que tá rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão O Yorinobo e os fantoches dele sorrirem pras câmeras fingindo que tá tudo bem Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras Como vão as coisas do desfile? Tá quase tudo pronto Esperar é a parte mais difícil Mas é melhor a gente não falar disso pelo telefone Alguém pode ouvir Não achava que tu era tão paranoico É melhor ser paranoico e viver Do que ser burro e morrer Tá, vamos mudar de assunto Você tá bem, Goro? Aham Por quê? Ué, só pra saber Pra você tudo tem que ter um motivo Desculpe Não é isso Eu... Só não tô acostumado com essas perguntas Gente como eu Ou tá bem Ou tá debaixo da terra Falo contigo depois Falo contigo Falo, Zicui-ta-fei Não sei quando uma avó Segui-ta-te-sinho Com as propostas de repórção do Zeta-Tex Victor! Ciri que está feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Tem umas perguntas sobre o Silverhand e esse chip. Não sou especialista, mas vão ver o que dá pra fazer. Por que estou revivendo as memórias do Johnny? Vocês dividem o cérebro. Ele tem acesso aos seus sentidos, percepções e até memórias. Assim como você pode sentir coisas dele. Depois de um tempo, não vão saber diferenciar mais. Até a próxima. Te vejo por aí. Deixa eu ver... Ligar pra ele de novo? É uma vez só isso. Até a próxima. Te vejo por aí. Deixa eu ver, deixa eu ver... despachante da polícia nada agora vamos ligar para a Panam a Panam tem um monte de missão que tem para fazer com ela aqui se ela atender pelo menos né? não